Para visualizar melhor esse tutorial, coloque o vídeo em tela cheia. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um tutorial do canal. Espero que você fique nesse vídeo até o final. Ao clicar aqui na minha conta do Mercado Pago, eu tenho os meus cartões cadastrados aqui. Eu retorno aqui pessoal. E aqui a gente pode estar fazendo recarga para celular. Ao clicar aqui, estou tampando aqui, que eu já fiz essas recargas aqui, através do meu cartão de crédito. Retorno aqui e a gente também pode estar pagando boletos pelo cartão de crédito. Bem interessante isso, é só digitar o código de boleto aqui. Retornando aqui, deslizando aqui para baixo, a gente pode ver as atividades. Está vendo aqui, ver todas as suas atividades. Já paguei conta da Tint, está vendo pessoal? Paguei conta de telefone, de luz, etc. E fica também registrado aqui pessoal, o que eu já comprei através do Mercado Livre e o que eu já vendi também. É interessante, é um aplicativo aí praticamente completo. Retornando aqui, a gente tem a tela principal. Então pessoal, temos que entender que o Mercado Pago pertence ao Mercado Livre. O Mercado Livre é para vender e o Mercado Pago é para receber, ele recebe pagamentos. Então toda vez que você vende no Mercado Livre, você recebe através do Mercado Pago. Veja bem pessoal, se você já cadastrou no Mercado Livre, não é necessário cadastrar no Mercado Pago. Você irá usar o mesmo e-mail do Mercado Livre. Porém, você tem que baixar o aplicativo do Mercado Pago, beleza? São independentes. Eu vou mostrar o passo a passo como vocês vão cadastrar o e-mail de vocês no Mercado Pago, beleza pessoal? Lá na Play Store é só digitar Mercado Pago. E instalar o aplicativo. Ao entrar no aplicativo, vocês terão essas informações aqui. Acesse ou cadastre-se no Mercado Pago. Conforme eu expliquei para vocês, se vocês já têm uma conta no Mercado Livre, é só clicar aqui e entrar em digitar o e-mail de vocês. Porém, se você não tem uma conta no Mercado Livre, será necessário clicar aqui, cadastre-me. Nesse caso pessoal, eu estou criando uma conta para minha mãe, beleza pessoal? Ela pediu para criar uma conta no Mercado Pago para ela e resolvi fazer esse tutorial, beleza pessoal? Mas vamos continuar aqui. Então, cliquei aqui em cadastrar-me. Depois, coloquei Brasil. Em seguida, apareceu para colocar o e-mail. Coloquei o e-mail dela aqui. Em seguida, coloquei o nome dela, o sobrenome, o CPF. E depois, será necessário criar uma senha. É interessante guardar essa senha, né? Depois, clicar aqui, cadastrar-me. Então pessoal, é um processo bem rápido, né? Conforme vocês observaram aí. Agora, irei cadastrar o cartão de crédito. E depois, vou mostrar como é fácil pagar uma conta, tá? Fica comigo até o final. Vamos continuar aqui. Nessa tela principal, é só clicar aqui, ó. Adicionar seus cartões. E novamente aqui, ó. Adicionar seus cartões. Clica. E depois, é só digitar, né? O número do seu cartão de crédito. E depois, clicar em continuar. Agora, é só colocar o nome conforme está escrito no cartão de crédito. A data de validade do cartão de crédito. O código de segurança. Para quem não sabe, o código de segurança fica atrás do cartão de crédito. São os três últimos números que ficam atrás do cartão de crédito. Depois, pessoal, vocês terão que colocar, né? O número do CPF do titular do cartão de crédito. Tá aí, ó. Pronto. O seu cartão foi adicionado. Agora, vou mostrar como pagar boletos através do Mercado Pago. Então, pessoal, eu já copiei o código, né? Para facilitar aqui. Cliquei em pagar boletos. Ele já colocou o código aqui. Cliquei em continuar. E aqui, ó. Ele vai me dar a opção, né? De cartões. No caso, só tem um, né? Terminado em 62DC. Clico aqui. E aqui será necessário colocar o código, né? De segurança do cartão. Clico aqui. E depois, clico em continuar. Clico não. Digito, né? E aqui, ó. Revise se está tudo correto. Então, estava tudo certo. Clico em pagar. E se ficar vermelho, deu errado. E se ficar verde, deu certo. Vamos ver o que vai dar aqui, ó. Ficou verde. Significa que foi pago. Beleza, pessoal? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aquele like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, pessoal. E até o próximo vídeo.